E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque... Mano, eu tava aqui ó, fazendo um vídeo, no vídeo anterior né, não sei se vocês lembram E eu tô aqui com uma pessoa, tô no mesmo lugar de onde terminou o último vídeo, que é a Gabi Dá oi Gabi Oi Gabi tá com a cara tampada ali porque a gente acabou de conhecer ela Vai saber se você não arma pro meu lado né Gabi? Não vou armar pra ele, vou armar pra esse meu namorado pilantra Seu namorado pilantra O que acontece é o seguinte, eu tava dando uma volta de moto e tipo, na hora que eu peguei e virei uma rua Um cara pegou e saiu correndo no meio da rua, mandando eu parar a moto E ele falou que era meu fã, só que daí, meu fã? É falso, é meu namorado, é um falso, é um falso e eu quero acabar com ele Só que aí que tá, pelo que eu vi ali, ele tava querendo pegar e bater nela Ele tava querendo ir pra cima dela e ela pegou e pediu, pelo amor de Deus, pra eu me ajudar ela e tirá-la dali E o que aconteceu? Ela mesmo acabou pegando o capacete e vindo pra moto e veio, me tira daqui, me tira daqui E mano, ela pegou e quer, porque quer trolar o namorado dela Ela falou que é o mínimo Preciso armar alguma coisa pra cima dele, porque o que ele fez não tá certo Eu falei, você tem certeza? Tem certeza Tem certeza? Tem Ela quer trolar ele, eu falei, beleza, vamos jogar um ovo na cabeça dele Mas ela não quer jogar um ovo na cabeça dele, ela falou que um ovo pode machucar, né? Eu vou jogar uma corda Vai fazer o que então, Caminha? Jogar torta na cara dele Uma tortada, né? É, uma tortada Pique Silvio Santos, Celso Portioli Claro, ele vai se sentir humilhado Meu Deus do céu E bom, então eu ajudo você a fazer, igual eu te falei Os inscritos até comentaram no último vídeo que realmente era pra gente fazer isso Então, tipo, isso aqui não vai dar pra gente ir de moto Vou ter que pegar meu carro pra gente ir lá, porque É, você tá querendo levar uma torta É, uma torta É porque daí não vai machucar, mas vai deixar ele constrangido pra caramba Vai dar merda, tô falando Não vai dar merda Se der merda vai ser pra mim, relaxa Tá A vingança é boa E meu, e tipo, onde que a gente vai encontrar ele? Eu vou ligar pra ele E aí eu falo pra ele que vou lá embaixo do prédio dele, da casa dele Vou marcar um encontro com ele lá fora, né? Pra ele sair e ter público Pra ele passar vergonha da torta Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou te levar lá, tá? Eu só vou te levar E te ajudar a ir embora depois Porque vai que ele tá lá e ele resolve te bater É verdade É, aí fica feio Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, eu te levo lá Você pega e se vira Ela já tá aqui perto da padaria Tem uma padaria ali na frente Você compra ali uma torta pra você levar, tá? Daí eu vou pegar o carro Venho aqui, eu te busco Né? E a gente vai lá, então E nisso, você precisa ligar pra ele E combinar com ele É, eu vou ligar Eu vou falar Não, eu tô calma Eu vou dar uma de boazinha Porque senão ele não vai querer me ver É, então Então eu vou falar o seguinte Então liga pra ele aí Combina Me fala o que que tá pra nós fazer Que daí nós pega Vai lá, pega o carro Pra vir comprar a medida da torta Que você quer E daí a gente vai, então Fazer essa trollagem Meu Deus do céu Mano, sério Esse vídeo aí, ó Merece muito like E se você não é inscrito Você tem que estar inscrito Porque só aqui que acontecem as atrocidades Só aqui que acontecem as loucuras Sem querer Encontra a menina na rua ali Agora há pouco E ela já quer trollar o namorado Você também assiste meus vídeos? Assisto, lógico Então por isso você quer trollar, né Lógico, também quer trollar Meu Deus do céu Mas ele merece, né Enfim, eu vou ligar pra ele E aí a gente pega a torta E vai onde ele tá Vou ligar, então Peraí que tá chamando Oi, amor Oi, Anitta Tá muito bravo comigo? Eu não sei As coisas que você faz Que eu fiz Olha o que você fez, meu Você não se arrepende? Conheço sim É dos vídeos Meu, meu Eu quero te encontrar na sua casa Quero conversar com você Pra gente resolver isso Eu posso ir aí? Não quero nada Não quero nada Claro que eu quero, velho Eu quero resolver isso Eu tô triste Por favor, velho Não, eu não fiz nada Eu tomei só uma água Ele me deixou na minha casa Eu vou aí na sua casa agora Tá bom? Quê? Eu vou aí pra gente conversar, beleza? Aí você desce no seu prédio E me espera aí fora Já eu chego aí Tchau Tchau Caramba Ele simplesmente Ele não ficou Ele realmente Ele ficou no manso, né? Ele tá com... Se tivesse acontecido alguma coisa aqui Ele não ia nem ligar É, não Mas eu não faria isso não Mas que eu vou fazer ele passar um mico da vida dele Eu vou É o mínimo Então a gente vai lá acabar com a raça dele Então vamos lá então Só vou pegar meu carro então Daíla vai lá Porque daí ela precisa pegar a sua torta Vamos comprar a torta no meio do caminho Na hora que a gente vem indo pra lá Pode ser? Pode ser Meu Você tem certeza, né? Claro E você acha que esse kit seu vai funcionar? Isso aí? Que você tá na mão aí? Então galera Eu vou usar um prato E chantilly na cara dele Eu acho que eu vou arrasar O que você vai fazer? Você vai encher o prato? Eu vou encher Eu vou encher Eu quero deixar ele com a cara branca Tudo melecado Sem reação Com cara de trouxa Que é o que ele merece Por que que eu me envolvo nesse tipo de coisa ainda? Ah Eu não sei por que que eu me envolvo nesse tipo de coisa ainda Não, você não tá envolvido Você tá apenas me dando uma ajuda Não, imagina Você não tá envolvido Você tá fazendo bem ao próximo Eu só vou ajudar você Você dá a rota de fuga só Só vou ajudar essa coisa É Você fica longe enquanto eu faço Se ele vir quebrar meu carro Você vai ter que pagar o conselho do meu carro Se ele quebrar Pago, pago o carro Pago Você vai ter que pagar o conselho do meu carro Se ele vir aqui Eu não sei com que dinheiro Mas eu pago Então Porque você depois jogar uma pedra Não, ele não vai Ele vai ficar cego com isso aqui Vai ficar cego Você confia mesmo nisso aí? Lógico que eu confia Tem bastante aqui Eu não sei não, hein Gabi Olha Eu não sei não Esse aí vai dar merda, hein Não vai dar merda não Relaxa Vai dar merda Vamos ver que vai dar merda Eu conheço ele Ele é bobão Você não viu que logo em seguida Ele ficou de boa? Eu liguei pra ele Ele ficou de boa Nessa parte eu tenho que concordar, né? Concordar com você Porque Você pegou e foi Deixou ele lá Foi comigo E ele ainda Ficou de boa E ainda atendeu É Você saiu vazada, né? Na verdade Você não ia tomar uns bufetão Lá, né? É Eu ia levar Ele é estouradão mesmo Ele é brava? Ele é estouradão Ele me assusta Sério? Aham Fico medo E ele não aceita em nada Que ele tá errado Então eu levei um susto bem grande Por isso que eu subi na moto Assim, né? Então Porque pelo jeito que ele Ele me parou na rua e tal Tipo ali Mó sorridente Eu falei Ah, o cara é suave, né? Tipo O cara é tranquilo É um idiota É Pelo jeito não é não, né? Não É e não é Mas relaxa Ele não vai fazer nada Com você Não vai não, eu não acho Vou meter uma tortada na cara dele Você vai meter essa tortada na cara dele Eu não vou ter nada a ver com a história Não E eu vou ser inocente Só vai dar uma carona pra mim Quanto tempo você se namora? Um ano Um ano? É Não faz tanto tempo assim, não Não, mas já dá pra entender Que a pessoa é louca, né? É, então vai saber, né? É? Você viu o jeito que ele tava vindo pra cima de mim Me puxando? É, eu percebi mesmo Achei estranho Bem louco ele Achei estranho o jeitão dele Tipo O que que eu vejo, né? A gente tava meio Poucas vezes ele fez isso De me puxar assim A minha sá bateu É por aqui, né? É É É por aqui mesmo Pode ir reto É perto da É perto da Uel? É Aquele ponto de ônibus lá Era Tava indo pra sua casa Pra minha casa Meu Deus Foi isso Não queria deixar eu pegar o ônibus Me puxando Não, não queria deixar você pegar o ônibus Não Não queria deixar eu ir embora Queria explicar Queria falar que tá certo Que não fez nada Fez nada não Não imagino Agora ele vai ter uma tortada na cara Como é? Tá doendo aqui? Eu achei que ele deixou Ai Às vezes dói, né? Mas acontece Ok, tá pronta? Tá? Tô Então prepara o seu pratinho Segura que vamos lá Deixa eu ver no lance É ele ali já? Lógico que é Ele tá desesperado Você combinou com ele ali embaixo, né? Combinei Tá esperando Meu Você pega, faz isso E corre pro carro, velho Vai vazar Porque senão você vai apanhar Eu sei Ai Vira de ponta cabeça Se não vai esperar nem mesmo Tá vendo? Tá molha Olha só Nossa Que cheiro Você comprou de... Pé, tá meio podre esse negócio aqui Deixa eu chacoalhar Coloca mais, coloca mais Tá estragado Meu Deus Ai meu Deus Eu limpo Ai, ai, ai Não era pra estar espumando esse negócio? É, tá na teoria sim, né? Vai ficar muito bom, mano Pô, ele venderam chantilly vencido pra ser Venderam estragado Não tem nada, velho Vai ter que ser assim mesmo Tem uma quantidade boa aqui Dá pra estourar na cara dele Tem uma quantidade boa aqui, ó Nossa, sujeita o carro Vai que é sua, filha Vou colocar aqui esse chantilly aqui, ó Tá Tá Deixa eu parar ali perto, tá? Tá E daí é contigo Tá bom E aí você pega e vai que vai Nossa, que chantilly podre, galera do céu Nossa, o negócio tá derretendo aí mesmo Tá feio demais Vai virar uma nojeira na cara dele Misericórdia É, ele tá onde? É o de? É, o de Boné É o de Boné, né? É Ai, que meleca Valeu Oi, amor Oi, meu bem Como é que você tá? Tá bem, você Tá acontecendo Cetrogênio Porra, Gabi Tá ficando louca, menina? Você nunca mais olha na minha cara, Gabi Você nunca mais olha na minha cara É o que que você... O David Ah 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 Não vou levar você não Não deu tortada no namorado Tchau Que menina louca Mano, que menina louca, velho Porque eu vi a tortada no namorado dela mesmo, mano Meu Deus do céu, velho Não acredito numa coisa desse, velho Não acredito numa coisa desse Eu não vou voltar Deixa Se deu mal Foi trollar o namorado E achou que eu ia ajudar ela a dar fuga Eu não vou ajudar não, mano Você é louco Vou arrumar pra cabeça Ah, aqui pra você, ó Ó Vou pra casa, mano Vou pra casa Porque Quem vai pra casa Sobrevive Hoje, né Hoje sobrevive Vamos embora Acelera-se a ódio, Mike Bom, cheguei aqui em casa Já cheguei meio aceleradão Tipo, mano Não deu pra trazer aquela menina Por quê? Ela pegou e trollou o namorado dela Vem vindo pro lado do carro Só que, mano Eu falei Não vou levar ela embora Não vou levar ela embora Por quê? Porque foi a escolha dela Em fazer essa trollagem E a mesma coisa Foi a escolha dela Vim pegar carona comigo de moto No vídeo anterior No vídeo que ela tava brigando com ele E aí, meu amigo Pra evitar mais confusão, né Porque eu já ando arrumando Muita confusão Eu peguei e achei melhor Pegar e abandonar ela por lá Junto com o namorado dela Afinal, ele já tava por ali E ela também A única coisa que ela ia ter que fazer Era se desculpar Por ter dado uma tortada Na cara dele Só que Eu acho que eu me dei mal também Porque eu esqueci Meu gravador com ela Vocês viram, né Que eu dei meu gravador Pra ela ir Fazer isso aí Eu achei que ela ia me devolver Só que eu dei Me peguei e esqueci Porque eu não ia levar ela embora E ela acabou ficando Com o meu gravador Agora eu não sei Se compensa Eu ia atrás dela Pra buscar o gravador Ou se eu deixo com ela O gravador custei uns 400 reais É, dinheiro, né mano Vamos ver o que nós faz Bom, vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou da tortada Na cara que a namorada Deu do namorado E eles ficaram Todo mundo pra lá Porque se dane Não tá ninguém aqui comigo Deixa o like Mano, foi muito engraçada Essa história, sério Por essa eu não esperava Beleza? Se inscreve aí no canal também Porque todo dia Tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Então, é muito importante Você tá inscrito aí E ligadão nos vídeos Beleza? Bom, vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Em é nóis Valeu E fui!